O convite foi feito e a comunidade compareceu a mais um evento realizado pela paróquia de São Judas Tadeu. Mais uma tradicional feijoada com aquele tempero especial, regado com muito carinho. Reunindo familiares, amigos e irmãos em Cristo, com o objetivo de arrecadar recursos e realizar manutenção na própria entidade. Já diz o ditado, a união faz a força, nesse caso, a feijoada. Essa feijoada nossa aqui já é uma feijoada muito conhecida pela nossa paróquia. Você pode ver pela quantidade de pessoas que tem aqui. Mas nós temos, na verdade, dois pontos nessa feijoada anual que a gente faz. Que é, sim, arrecadar recursos, principalmente nesse momento que a gente está precisando muito da troca do telhado da nossa paróquia. Mas também pela comunidade nossa unida, que é o mais importante, a prática da fraternidade, da amizade, do coleguismo que a gente tem aqui. Porque, como Deus nos fala, aonde um ou mais estão em meu nome, lá eu estarei. Servir a Deus é muito bom. Porque você servindo a Deus, você está servindo o próximo. E é um serviço muito gratificante. Eu faço com muita alegria no coração. Até porque nós precisamos muito. Toda a renda daqui vai ser revertida para fazermos a troca do telhado da igreja que se faz necessário. Então é uma equipe muito unida. Todos em nome de Jesus. Então é uma bênção. É muito bom servir a Deus. A nossa feijoada, esse ano, tem um motivo muito especial. Nós vamos fazer a troca do telhado. Então, além de comer uma feijoada caprichada, você também estará contribuindo para a troca do nosso telhado. Nossa feijoada, quem conhece, ela volta todo ano. Porque é caprichada e feito com muito amor. É o povo que produz o chão e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o chão e assina a direção É o povo que produz o chão e assina o chão. O que é isso?